Farelo de aveia orgânico é um alimento saudável para quem é diabético? Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, educador em saúde e esse é o Direto ao Ponto, onde eu respondo as suas principais perguntas de forma bem rápida, bem direta, sem falar muito sobre o assunto, sem aprofundar muito. Bom, se você é novo aqui no canal, não deixe de subscrever no canal, ativar o sininho para você receber os conteúdos que eu posto aqui quase que diariamente e responder a pergunta de forma bem direta. Farelo de aveia orgânico para diabéticos. O farelo de aveia é a parte mais fibrosa da aveia, ou seja, você retira a maior parte que tem carboidrato, que é o que afeta a glicemia de quem é diabético. Então, de uma forma geral, o farelo de aveia, ele praticamente, ele tem muito pouco carboidrato. Ele é praticamente, como eu falei, a parte fibrosa da aveia. Ele é rica em fibras e pode ser um excelente aliado aí para a sua saúde intestinal, porque a maior parte não vai ser absorvida. Vai direto mesmo ajudar aí a formar o bolo fecal e ajudar aí na formação das fezes, né? E que isso aí pode ajudar muito quem tem constipação. Agora, alguns diabéticos, principalmente diabético tipo 1, que é muito sensível, pode ter, assim, um pequeno impacto aí na glicemia, na parte de carboidrato que ainda ficou ali. Não dá para tirar 100%, mas no geral é bem tranquilo. Se você é diabético tipo 1, ou se você tem bastante resistência à insulina, se você é um diabético tipo 2, bem descontrolado, eu sugiro que você faça um teste. Faça um teste pela manhã com o lincosímetro, mas no geral você vai ver que é muito tranquilo, não há problema algum e ajuda, inclusive, no funcionamento intestinal. Então, é isso. O farelo de orgânico não afeta muito a glicemia. A ciência mostra isso. Você pode fazer o seu teste aí para você saber como é que afeta o seu próprio corpo. É o que eu sempre ensino aqui, a glicemia é a bússola do diabético. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe. Vamos espalhar saúde juntos. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, dá uma olhada no link aqui abaixo, que eu tenho aqui uma série de opções. Eu tenho uma série de vídeos nesse canal e uma série de cursos voltados aí para a saúde de quem é diabético também. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí